É irmão, cê ligaram o diabo da menina? Oxi, tem alguém batendo na porta. Pior que tem mesmo, hein? Eu escutei? Oxi, Pedrinho, Fernandinho, que que ele pega? Salve, Juninho. Salve, irmão. Então, mano, aconteceu uma tragédia, mano, longa história, mano. Ixi, então já entra aí, irmão. Entra aí, mano. Entra aí, irmão, mano. Licença aqui. Olha o cachorro, tô entrando, hein. Salve, rapaziada. Que que pega? Fala pra nós. Então, rapaziada, então, a Trapa Luz tá batendo em todo mundo, mano. Bateu em mim, no Pezinho, no Gustavo, sequestraram nós. E só de que nós quis que eu fugi, mano. Só eu e o Pezinho, o Gustavo ficou pra trás, mano. Ixi, mano. Bora atrás desses caras, irmão. Agora vai ficar assim, não, fi. Nossa! Mentira que eles fizeram isso, mano. Tô no ódio, mano. Se eu tô no baile, eu já vou amassar, doidão. Nossa! Ô, calma, Juninho, calma. Calma, Juninho? Cê maldade, mexeu comigo. Nossa, mano, nossa, mano. Tô no ódio, mano. Cê maldade. Vou atrás dele agora, mano. Oxi, fi, eu também, fi. E aí, Fernandinho, dá um salve no caue já, mano. Bora amassar esses caras. Não, demorou, demorou. Vamos pra nós aqui, mano. Vou ligar pra ele aqui. Vou amassar, porque o que eles fizeram com nós não é certo, não. Vamos lá. Ah, não, rapaziada. Não acredito que vocês deixaram os dois fugir, mano. Ih, eu fiquei pra trás, mano. Não acredito. Ih, ih. Ah, foi culpa do shampoo. Tio não amarrou a parada direito, mano. Ó, não começa, não, Juninho. Eu não tô bonzinho com você, mano. Não faz eu te amassar, não. Calmou, rapaziada. Calmou, calmou, mano. Calmou o quê também, Juninho? Os caras já sabem o nosso co-derijo, mano. Mano, é certeza que eles vão vir aqui pra buscar o Gustavo, velho. Você tá ferrado, mano. Oxi, fi, é nosso momento pra nós amassar isso. Peguei essa... Tomando globes. Ai, meu Deus. Você acha que eles vão ser burros? Eles vão vir tudo com o bojo dele preparado já, filho. O que não vai fazer, ô? Nossa, isso é maldade. Tô bolado hoje. Então, paizão. Nós precisamos bolar um plano, mano. Que plano, Luiz? Deixa eu pensar, então. Eles vão ter que vir buscar o Gustavo, certo? Mano, vai ser o momento pra nós fazer alguma coisa com eles, velho. E o que seria? Então, o quê? Eu tô pensando, mano. Ah, já sei, rapaziada. Chegamos, trofe. Aqui mesmo onde o Gustavo tá. Toma cuidado, hein. Mano, que lugar é esse? Olha um braço no chão ali. Não entenderam mais nada, mano. Que lugar é esse, mano? Só chegamos. Oxe, Fernandinho, que camiseta é essa que eu nem vi você trocando? Ah, tá ligado, né, Pedrinho? Gostou? Não. Ah, nem ligo mesmo. Mas aí, tropa, vamos com calma, mano, porque eu acho que os caras tá aqui. Isso aí, família, ó. Vamos com calma. Eu também acho que eles tá aqui, hein. Fernandinho, Pedrinho, Alain e o Cauê. Vai, suas comédias. Perdeu. Tudo mão pro alto, vai. Não, mano. Mentira. Essa mentira. Ixi, mentira. Os caras tá fortes, mano. Olha lá, mano. Sai de casa pra apanhar, velho. Ha, 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 ha. Game over, bobões. Já era. Se vocês quatro, perdeu. Ah, então é isso, os comédias. Mas calma aí. Tá faltando o Juninho. Vai. Cadê o Juninho? Vixe. Ah, o que é a fita, doidão? Tá me procurando? Tô aqui mesmo. Qual que é? Nossa, agora que te quebra, doidão. Pode vir vocês quatro. Se você for o globete de vocês quatro, tá agora. Você é maldade. Aí estou. Ha, Juninho chegou. Ah, pega, briga, tá como, mano? Nossa, eu quero me envolver, mano. Eu sou, mano, eu te quebro, mano. Eu te quebro, mano. Eu te quebro. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Seruco, 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 seruco. Doidão, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Toma, 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 toma. Vem, 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 vem. Vem, tá, doidão? Vou te amassar. Vem, vem, vem. Toma. Comédia. Agora eu vou suar seu clânio, doidão. Toma no clânio. Vixe, Juninho. Bate nele não, filho. Bate não, então toma no globo. Ah, não. Toma. Ah, não. Fiquei bravo. Toma, Fernandinho. Nossa, cadê o Pedro naquele pilantra, mano? Vai ser logo o shampoo e não quebra essa Juninho, mano. Nossa, que eu só vi. Pode vir vocês dois, filhote. Vou amassar vocês dois, filho. Ah, é, Juninho? Então vem. Pode vir vocês dois, filho. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Ai, meu Deus. A arma tá ali. Meu momento de brilhar é agora, filho. Vamos. Vixe, doidão. Bate no Juninho, não. Vai, todo mundo. Mão pro alto, filho. Perdeu. Vixe, mano. Ah, não, velho. Nossa, é muito azar, mano. Droga. Ixi, mano. Agora perdemos, mano. De novo, velho. Não acredito, mano. Já era, filho. Perderam, filho. Te peguei. Oxi. Toma. Já era. A tropa do Juninho tá toda aqui, filho. Ganhamos. Esquece. Já era, família. Ganhamos. Você perdeu suas comédias. Nossa, mano. Que ódio, mano. Já era, Juninho. Vai tomar no peito. Ixi, mano. Chegou meu filho. Toma. Vixe, doidão. Quem é esse cara? Tá chovendo, mas cheguei. Mão na cabeça, rapaziada. Mó chuva, mano. Marcelo. Boa, Marcelo. Te amo. Tô vivão, tá bom? Marcelo? Eu mesmo, filho. Cheguei chegando. Ué, já pôde chover? Alguém me tira daqui, pelo amor de Deus. Oxi, quem é esse tal de Marcelo aí? Calma aí, Pedro. Vou te falar quem é esse Marcelo. Hã? Toma aqui o Marcelo. O que tá acontecendo, mano? Tô ruim. Calma, 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 calma. Tente me solta, vou quebrar esse louco. Tente me solta. Tente me solta. Tomei o certeiro. Tente louco, mano. Tô ruim. Me tiram daqui, por favor. Calma, ô fiote. Vou tirar você, fi. Tô aqui. Perdemos, tropa. Nossa, que agora eu vou amassar vocês três, loucão. Nossa, agora você vai ver. Finalmente, tô livre. Marcelo, cuidado. Te peguei, bubão. Tô mal na perna. Ai, tropa. Tô no comando de novo, tá bom? Tá bom? Ah, mano, eu não acredito que nada de ser inteligente. Eu fui burro. Ah, mano, só porque eu saí, mano. Que ódio. Ah, mano. Nossa, Marcelo, seu comédia. Eu vou te amassar. Foi mal, Juninho, mano. Nossa, eu mosquei, mano. Ih! Seu silêncio, que Deus, senão eu vou atirar nos dois, tá bom? Ah, velho. Que ódio, mano. Mano, essa atleta tá como, velho? Será que eu devo ajudar o Juninho ou não, velho? Vai, Luiz. Acaba com tudo. Atira no Juninho logo. Por todas aquelas vezes que o Juninho me bateu, eu não vou ajudar. Vai, Luiz. Acaba com tudo logo, mano. Quer saber? Pode atirar no Juninho, fi. Tô nem ligando. Já era, Juninho. Fê, maldade. Acabou, Juninho. Chegou seu fim, comédia. Eu perdi, mano. Ah, não, velho. Juninho, não. Meu Deus, que fisição ruim. Cadê meu filho? Já era. Ah! Mas o que foi isso? Cheguei. Ah, não. Logo o Tiaguinho. Ó lá, mano. O moleque tá lá e com o Julinho salvou nós. Mentira. Ó lá, mano. Perdemos de novo. O Luiz não atirou logo, velho. Tiaguinho, não acredito. Calmou, fi. Tô salvando ninguém, não, fi. E agora, Juninho? Por todas aquelas vezes que você me bateu na sala de aula. Finalmente vou ter minha vingança, bobão. Calma, mano. Calma. É passado. Eita, mais um patropa do Luiz? Ixi, deu ruim, troca. Hã? Só sei que eu tô gostando, moleque. Ai, meu Deus. Oxe, até o Tiaguinho tá aqui. Mano, mas que merda é essa, velho? Eita. Eita, mais um patropa? Será? Ah, esse é louco, mano. Vou fingir que morri. Tiaguinho, mano. Calma, mano. Calma. Isso, moleque. Atira, atira. Tenha calma, Tiaguinho. Por que você tá fazendo isso? Por quê, Fernandinho? Você acha que eu esqueci daquelas vezes lá? Que vocês me bateram? Toda vez que o Juninho me ameaçava todo dia. Você acha que eu vou deixar isso barato? Chegou o fim. Vai, João. Atira esse Juninho logo, tio. Acaba com tudo. Calma, mano. Calma. Pelo amor de Deus. Ele tá certo, troca. Eu entendo a raiva dele. Pode atirar, Tiaguinho. Eu mereço. Não, Juninho. Não. Ô, Juninho. Não, Juninho. Já era, moleque. Acabou tudo. Tchau, Juninho. Eu acho que chegou o meu fim, rapaziada. Eu amo todos vocês, hein. Te amo, mãe. Agora sim eu vou ter minha vingança, moleque. Não, Juninho. Não. Não, Juninho. Quer saber? Que isso, mano? Que isso? Que isso, mano? Nada. Vai, pega essas amigas aqui e somem daqui, tio. Deixa o Juninho em paz. Senão eu vou atirar vocês. Vamos logo. Vai, 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 vai. Tá bom, mano. Tá bom, mano. A gente vai vazar. Vamos aí, rapaziada. Cê é louco que eu tô vazando. Tô saindo. Cê é louco. Oxi. Entendi nada. Ih, não entendi, Tiaguinho. Por que você mudou de lado assim? Sabe por quê, Fernandinho? Eu aprendi que nunca devemos pagar o mal com a mesma moeda. E sim pagar com o bem. Se a gente pagar o mal com o mal, automaticamente a gente está sendo igual a ele. Fica o recado pra vocês. Forte abraço. Nossa, Tiaguinho. Você mudou mesmo, hein. É, louco. Nem sei o que dizer, hein, mano. Mas valeu, hein, Tiaguinho. Você é vica. Pode ir pá. Nossa, Tiaguinho é foda, velho. Nunca critiquei esse cara, mano. Ai, o talar aqui é o melhor. Quer dizer, Tiaguinho, finalmente acabou tudo. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, tamo junto. Mas aí, valeu, Tiaguinho, hein. Por tudo, mano. Relaxa, papai. Tá em casa. Eu também vacilei com você, mano. Peguei sua ex, a Rebeca. Foi mal. Pior que eu lembro, hein. Mas eu te perdoo, hein, mano. Tamo junto. Mas aí, rapaziada. Vamos embora aí, tio. Minha mãe deve estar preocupada, velho. Calma aí, tropa. Cadê o Marcelo? Tá ali, ó. Fingindo que morreu esse pilantra. Ah, não. Olha, mano. Levanta, Marcelo, pilantra. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Vou dar um ruro na sua boca, doidão. Meu Deus, acordei. O que aconteceu? Aí, ó. Até o Pedrinho acordou. Pensei que ia carregar ele. Vamos aí, rapaziada. Minha mãe deve estar preocupada, velho. A minha, então, nem se fala. Ela vai me matar, loucão. Oxi. Calma aí, tropa. E o Luiz aqui? O que que nós faz com ele? Os caras abandonaram ele? Nossa, é verdade, né, Marcelo? Os caras deixaram ele, mano. Mano, e agora, rapaziada? E agora, rapaziada? O que vamos fazer com ele? Meu Deus. Te peguei, bobão. Tchau, tchau.